Oi, gente! Estamos aqui. Ah, eu tô um pouquinho rouca hoje. Então, desculpem. Hoje eu tô meio que séria, porque a gente vai falar de uma pessoa que todo mundo ama de paixão, inclusive eu e minhas irmãs. Já dei dicas, né? Dicas e mais dicas. E hoje vocês vão saber um pouquinho só dele, tá, gente? Não vou abrir a vida dele toda, não, mesmo porque sou eu que tô falando e não é ele. Então, eu acho isso muito chato, por mais que seja o meu querido e amado pai, querido e amado pai, que eu amo de paixão. Hoje eu vou falar várias, vou falar várias não, 10 curiosidades que vocês pediram e eu vou falar 10 curiosidades aí da vida dele, gente. Mas guardem segredo, tá? Por favor, não contem pra ninguém não, porque isso é entre a gente aqui. Não tem nada a ver com o mundo aí de fora, tá? Então vamos lá. Começando. Acho que muita gente não sabe, muita gente sabe, mas muita gente não sabe. Ele foi o primeiro de escola de paraquedismo. Ele tem até hoje o coturno dele e a boina, acho que é boina que chama, a farda, tem tudo, é muito legal. Uma vez eu entrei no armário dele, lá no closet dele, tava lá o coturno todo brilhoso, todo super ilustroso ali, a farda e a boina, achei incrível. Meus amigos até brilharam, foi muito legal saber disso. Ah, doutor, eu não me engano, meu coração é corintiano. Meu não, porque eu sou São Paulina, dá licença, com todo respeito aos corintianos, mas essa musiquinha, todo mundo sabe que ele que fez, ele que inventou essa musiquinha, ele canta essa musiquinha, inclusive se vocês forem procurar aí no YouTube, deve ter ele cantando, doutor, eu não me engano, meu coração é corintiano. Porque ele é corintiano, sim, de coração, muito, muito, muito. Então, parabéns aí à nação corintiana, vocês têm o Silvio Santos representando vocês. Doutor, eu não me engano, meu coração é corintiano. Uma coisa que ele adora, eu gosto também, mas ele é formiga, o formiga da plateia toda, do mundo, da família. Ele adora doce, gente, ama doce, é doceiro mesmo, gosta de um doce, e come a... com a boca cheia, minha boca chega a encher de água. O doce preferido dele é marrom glacê, ama de paixão marrom glacê. Mas também gosta de um doce que tem lá no Jequitimar, gente, corram lá no Jequitimar, se hospedem lá e peçam o Mil Folhas, que é o preferido dele também. É realmente uma delícia do chefe francês que a gente tem lá. É incrível esse Mil Folhas, ele ama de paixão. E ele sabia que até hoje, gente, com 87 anos, porque todo mundo sabe, né? Muita gente acha que, ah, quer praticar o esporte pra ficar grande, pra ficar rasgado, não sei o quê. O esporte é bom pra saúde. E ele, até hoje, ele pratica. Ele faz caminhada, faz um pouquinho de musculação aí, por causa das juntas, né? Pra poder melhorar aí as juntas, lubrificar as juntas e tudo. Então, até hoje, ele com 87 anos, exemplo, faz exercícios e pratica aí muito, diariamente, tá? Não é só um dia e outro, não, é todo dia. Ele acorda cedinho e vai lá pra esteira dele e depois levanta os pezinhos dele. É incrível mesmo, muito bom. E outra coisa, gente, ai... Ele é muito ciumento com as filhas. Natural, né, gente? Seis mulheres também naquela casa sete com a minha mãe, então não podia ser diferente. Extremamente ciumento, muito mesmo. Mas é aquele ciúme de pai, né? Que quer saber aonde vai, com quem vai, na época que a gente era mais nova. Aonde vai, com quem vai, por que é, por que deixa de ser. É um pai zeloso. Então, esse ciúme é um ciúme natural de pai. Vocês homens, vocês pais, sabem muito bem do que eu estou falando. Então, não seria diferente com ele, que é o pai, né, gente? Ele é o Cenoura Bravanel, é o pai nosso aí. E tá tudo certo. Ai, agora eu vou contar uma coisa pra vocês. Não tem nem que suspirar. Foi uma... um vexame. Vexame, não, gente. Minha primeira bronca que eu levei dele. Eu tinha mais ou menos uns nove anos. Minha mãe, eu chegava da escola, né? Tinha o meu tempo livre ali de poder assistir uma televisão, de poder fazer alguma coisinha. Minha mãe, vai tomar banho, vai tomar banho, vai tomar banho. Eu já vou, já vou, já vou. Diariamente, todo dia, sete e meia da noite, tinha que ter a família reunida em volta da mesa pra jantar com o meu pai, porque ele chegava do trabalho e a gente tinha que estar pronta. De banho tomado, lição feita, não sei o quê. Eu ouvi o carro dele entrando na garagem, ó. Pernas pra que te quero. Corri pro banheiro. Molhei meu cabelo, gente. Não mintam. Mentira, não tem perna, tá? Molhei meu cabelo, não sei o quê. Passei um pouquinho de talco, coloquei meu pijama e cheguei na mesa. Minha mãe, tomou banho? Eu... Tomei, mãe. Tomei banho. Uh... Nariz crescendo. Uh... Nariz crescendo. Aí meu pai chegou e falou assim, tomou mesmo? Eu falei, tomei, tomei. Digo, mentira, não tem perna, tá? E não é que ele não tem perna curta, não. Não tem perna. Meu pai me pegou pela mão. Tic, 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 tic. Vamos até o banheiro. Chuveiro sequinho, gente. Chuveiro sequinho. Mentira, não tem perna. Filhos, filhos, por favor, não mintam para os seus pais. Sejam sinceros. Não, não tomei banho, não deu tempo. Enfim, ele ia levar uma... Você ia levar uma bronca, mas pelo menos ele ia saber da verdade. Ah, e o que que ele adora, gente? Olha só, meu pai tem 87 anos, né? Das antigas, enfim. Essa coisa de tirar foto com o iPhone não rola na vida dele. Ele gosta mesmo, ó, câmera. Ele tem uma máquina fotográfica. E pode ser o evento que for, gente. Ele tira a máquina fotográfica e tira foto. E tira milhares de fotos. Depois vai lá e descarrega no computador. Mas meu pai ainda é das antigas de usar câmera. Máquina fotográfica mesmo. E eu adoro isso, porque, né? Fica igual, fica fofinho. Ele com a câmera fotográfica adora tirar foto. Gente, adora um evento em família. Ele tira mesmo foto e fica muito fofo. As fotos que ele tira. Porque ele curte. É o momento dele. É o momento em família. É o momento que ele ama de paixão. Então, muita gente não sabe. Muita gente ainda não. Ainda. Eu tô falando bem. Ainda. Não teve contato com ele. Sabe que ele é o quê? Ant. Muito alérgico, gente. Ele tem renite forte. Forte. Até na época que eu trabalhava com ele, antigamente, a gente pedia, por favor, por favor, por favor, para os artistas não irem de perfume. A gente cheirava todo mundo e pedia, implorava. Porque mulher gosta, né? De passar um cheirinho gostoso, não sei o quê. Mas a gente proibia, e essa palavra certa, proibia as pessoas que iam lá no estúdio gravar com ele de passar perfume. Até os funcionários. Ninguém que estivesse no estúdio, como o Silvio Santos, naquele dia, trabalhando, não podia usar laque, não podia usar maquiagem com cheiro, não podia usar perfume, nada. Porque, olha, era uma... acabou a gravação. Ele começava a espirrar de uma maneira que trancava a garganta. Era um terror. Então, as pessoas realmente, assim, cooperavam muito com a produção. Eles realmente não iam de perfume, não iam de laque, não iam de nada. Era muito joia isso. Parabéns a vocês que sempre nos ajudaram aí com as gravações do Silvio Santos. Deixa eu ver se eu lembro de uma música desse cantor. Eu acho que eu vou procurar aqui pra vocês saberem do que eu estou falando. Deixa eu ver aqui, deixa eu ver. É um cantor que ele ama de paixão. Eu também gosto muito. E vocês que estão me ouvindo aí, que estão me assistindo, vão também amar de paixão. Olha só, olha só. Quer ver, quer ver? Quer ver? Ó, ó. É a música preferida dele, gente. Escolhi certinho, o dedinho bom. Rúlio Iglesias, gente. Ó. Ó, que voz. Ó, que música. E a música preferida dele, gente, Rúlio Iglesias, chama-se Meu Vider de Vivir. Meu Vider de Vivir. Então, se você quer curtir aí a playlist do Silvio Santos, corre lá, que ele adora Rúlio Iglesias. Gosta também de Maria Bethânia, gosta muito, mas o preferido dele mesmo é o Rúlio. E agora, a última curiosidade do nosso amado e querido Silvio Santos, do meu pai querido, Senor Abravanel. É o quê? Ele ama ler. Gente, ele devora, juro, ele devora quatro livros em assim, ó, instantes. É muito bom. E olha só, que isso, as pessoas não acreditam muito não, mas eu acredito, tá? Estimula o cérebro e ainda mais para as pessoas mais velhas que gostam de ler, estimula demais. E a pessoa evita de ter Alzheimer, então isso é muito legal. E ele ama ler e a gente incentiva, a gente dá... Saiu livro já, ele já tem. Ele pega aquela lista que vem na revista Veja, sabe, dos 10 mais, de livros. Saiu, ele já liga, já pede e já, a gente acostuma a dar muito de presente pra ele, né? Então a gente... O que você vai dar de presente pro Silvio Santos, né? Os livros que ele gosta. Então, aí, livros e livros e livros. Então essas foram as curiosidades do nosso amado e querido Silvio Santos, o meu pai, que eu amo demais. Então, gente, gostaram do vídeo? Vão lá, curtam, compartilhem, avisem os amigos, avisem os amigos pra fazer inscrição, que a gente tá gostando de tá chegando mais e mais gente aqui com a gente, tá bom? E não esqueçam de ativar as notificações. E agora, www.youtube.com.br Silvia Abravanel Oficial. Um beijo, fiquem com os anjinhos, tchau. Tchau, tchau.